Bom, pessoal, vamos reiniciar aí. Na aula passada ficou faltando a gente ver a parte de backup store, né? Foi a última parte que não deu tempo, correto? É isso mesmo, né? Bom, a máquina está reiniciando aqui ainda, a gente vai precisar usar o SQL, obviamente, depois de um tempinho aqui, porque a gente vai explicar a primeira parte teórica aqui de backup, né? Então vamos... Vou duplicar o slide. Bom, o backup, toda vez que a gente fala sobre ele, ele tem... Ele está muito relacionado com o quê? Com a segurança, né? Da parte de banco de dados. Aliás, não só a segurança de banco, mas como qualquer outra coisa. É relacionado à segurança. Sempre backup é segurança. Você, na verdade, só sente falta do backup quando vai precisar dele. Enquanto não, você não sente. Por quê? Porque enquanto está tudo bem, raramente você faz o quê? Testes de restauração. Esse seria um caso que a gente deveria sempre olhar com cuidado. Teste de restauração, ele precisa ser com frequência, certo? Logicamente, com os devidos agendamentos, tal, né? Com periodicidade, então, com frequência, né? E ele deve ser realizado em log. Você deve ter, na verdade, um controle sobre esses testes de backup, de restauração, né? Bom, junto com a segurança, outra tarefa fundamental do DBA é garantir que dados possam ser recuperados no caso de um desastre. Que tipo de desastre poderia estar acontecendo dentro da sua empresa? Falta de energia. Falta de energia, um tipo de desastre. Falta de energia. Queimar um componente de um computador. No caso do banco de dados, disco ou memória RAM seria uma das falhas aí bastante graves. O que mais? Esses são desastres físicos, né? Que a gente vê. Falta de energia seria desastre. Problemas em hardware. Seria também uma outra coisa. Às vezes eu tenho o quê? Problemas de o próprio usuário, ou da própria aplicação, ela tá com um erro, ela danificar o seu banco também. Dando update em registro que não é pra dar, ou dando vários inserts que não é pra dar. Pode acontecer, principalmente, se o seu programa não é bem testado, homologado. Correto? Desastres piores aí. Dentro da sua empresa, alagar aonde estão os servidores. E isso, pessoal, não é uma coisa que é rara acontecer. Alagar dentro da sua empresa. Alagar. Alagar, alagar mesmo. De água. Entrar água lá, ó. Vim até o teto da sua empresa aí. Já era seus servidores. Não tem o que fazer. Isso é fácil de acontecer dentro de empresa, tá? Eu não sei se vocês lembram, na Marginal Tietê ali, ó. Imagina quantas empresas não tem ali perto. Certo? Na Marginal Tietê, até épocas atrás, tinha problema sério de alagamento. De transbordar o rio. Se transborda o rio, obviamente, todo mundo que tá perto da marginal vai fazer o quê? Vai entrar água, cara. E isso já aconteceu bastante. O que ia acontecer com as empresas? Tinha justamente o quê? A parte de data center no primeiro andar. Qual era uma das primeiras partes a fazer o quê? Alagar? Meu, os data center. Já era. O servidor ia danificar, ia perder o seu dado. Isso daí é reversível. Não tem como você ir lá e depois ficar tentando arrumar aquilo. Já foi. Certo? Uma coisa muito comum também. Se a sua empresa é menor, vamos dizer assim, você não vai ter uma estrutura completa, realmente, de data center que você precisa. Ar condicionado. De vez em quando não cai água dentro, em vez de ser pra fora. Vocês já viram isso, né? Ar condicionado, começar a pingar pra dentro. Se o seu servidor estiver debaixo de um cara desse daí, à noite, por exemplo, o que vai acontecer? Não vai alagar, mas vai danificar os seus servidores também. Então, são outras situações. Às vezes você tem preparado o seu data center que está lá, refrigerado, com ar condicionado, que já está do outro lado da parede, mas você não sabe da tubulação, por exemplo, de água que passa por perto. Estourou uma tubulação também dessa, perto lá do seu data center e começou a derramar água dentro? Já era. Então, pra se construir um data center, pessoal, tem N detalhes. Não é qualquer sala que os caras podem pegar e colocar lá. De qualquer jeito, ó, essa sala sobrou, coloca aí seus servidores. Meu, não é desse jeito. Tem N coisas que precisam ser pensadas, planejadas. Por quê? Porque tudo faz parte de desastre aí. E pra acontecer, não é difícil, tá, pessoal? Não é difícil estourar cano, ter manutenção ali de um cara que vai lá fazer manutenção da sua parte hidráulica e arrebentar pra dentro da data center. Pinga a água lá dos ar condicionado. Enfim, acontece. E aí já era, tá? Bom, os backups de banco de dados formam a espinha dorsal sobre a qual todo o plano de recuperação de desastre é construído. Então, pra esses casos e N e outros, né, o backup, ele é o cara fundamental. Ele é a base pra você ter condições de recuperar a sua informação, tá? Bom, um membro role do servidor sysadmin pode fazer backup de qualquer banco de dados da instância e membros role do banco de dados dbowner podem fazer backups de seus bancos de dados. Aqui, então, é o seguinte, a gente tem aquele conceito do que, né? Do sysadmin e do dbowner. Esses caras é o que nós chamamos de roles. Roles são, entre aspas, grupos que o SQL Server tem. Geralmente, os grupos são separados, tá? Alguns grupos são pra gerenciar instâncias e outros grupos são pra gerenciar bancos de dados. Qual que é a diferença? O cara que gerencia a instância, geralmente ele pode gerenciar, então, qualquer banco de dados. O cara que gerencia o banco de dados, ele vai ficar só preso àquele banco. Entenderam aí? Então, tem diferença. Dentro de uma instância, eu posso ter vários bancos no SQL, como a gente já viu. Eu poderia delegar, então, pra diferentes bancos, diferentes DBAs, por exemplo. Você também pode adicionar um usuário role de bancos DB Backup Operator, pra permitir que o usuário faça backup em um banco de dados, enquanto impede qualquer outro acesso ao banco. Então, isso daqui, todos os caras que começam com DB Underline, alguma coisa, geralmente são roles do quê? De banco de dados. Todos os caras que começam sem ser DB Underline, alguma coisa, são roles de quem? Da instância. Então, facilita um pouquinho isso daí pra gente. Bom, o SQL Server apresenta quatro tipos de backup. Completo, diferencial, backup de log de transação. Existe também um cara chamado de grupo de arquivos, ou de file groups. Porém, a gente não vai ver esse cara, a gente vai ver esses três. Correto? Bom, o que é o backup completo? Um backup completo captura todas as páginas que contém dados de um banco de dados. As páginas que não contém são incluídas no backup. Portanto, o backup nunca é maior, e nunca poderia ser, né, sempre menor, do que os dados da qual ele é criado. Então, se a sua base tem um giga, o seu backup tem que ser geralmente menor que um giga. Correto? Porque dentro da minha base de dados pode ser que tenha páginas que não tenham dados. Então, o backup mesmo, ele já vai fazer o que? Tirar essas páginas. Se meu backup tiver maior do que o meu banco de dados, tem alguma coisa errada. Provavelmente, o seu backup está sendo corrompido na hora de ele ser criado. Um backup completo é a base para a recuperação de um banco de dados e deve existir antes que você possa usar o backup diferencial de log de transação. Como é mais comum fazer backup do que restaurar um banco de dados, o mecanismo de backup é otimizado o processo de backup. Para você fazer os outros dois backups, ou com o diferencial, ou de log de transação, você precisa do completo. O seu backup completo é a base de todos os outros backups. Correto? Bom, para ele fazer backup, o SQL Server tem otimização. Então, ele vai tentar fazer o mais rápido possível. Quando o backup é iniciado, o mecanismo de backup captura as páginas em arquivos de dados o mais rapidamente possível, sem considerar a ordem de páginas. Várias threads podem ser usadas para gravar páginas em seu dispositivo de backup. Aqui ele trata como dispositivo. E o SQL, vocês vão ver que vai ter um cara que se chama device, que é dispositivo a tradução. O dispositivo, na verdade, ele é o quê? Ele simplesmente é um apontador. Ou o seu backup vai ser feito em disco, ou o seu backup vai ser feito em fita. Que poderia ser um type, uma fita. O fator limitante para a velocidade de um backup é o desempenho do dispositivo onde o backup está sendo gravado. Vamos supor que você esteja fazendo seu backup em discos. Mas em discos, normais aí de computadores, de 7200 RPM. Essa vai ser a limitante da velocidade do seu backup. O disco de 7200 RPM. Vamos supor que você está fazendo em backup em discos SSD. Esse vai ser o limitante de tempo o quê? Se fazer o backup. A velocidade de gravação do SSD. Ainda, e há muitos casos que o backup é feito em fita. Fita DAT mesmo. Vocês já viram essas fitas? Não? Eu acho que compensa eu mostrar esse negócio para vocês. Vou colocar no Google aqui. Porque ele é um negócio que geralmente vocês não vão ver. Quem vê mais realmente a parte de infra. Fita DAT. Ou LTO. Vamos pegar a 7 que deve ser aqui. Uma das... É isso daqui. É fita mesmo, pessoal. Você não tinha fita cassete? Isso daqui é como se fosse o quê? Uma fita cassete, obviamente, para armazenamento. Correto? Então, backup pode ser feito nesse cara aqui. E dependendo do gerenciamento que você tem, você tem robô que faz esse backup para você. Depende muito. O tamanho físico deve ser mais ou menos uns 20 centímetros por 20 centímetros. 15 por 15, 20 por 20. Não deve ser mais que isso, não. O tamanho dele vai variar bastante. Vai depender da sua unidade de fita e qual é a fita que você está armazenando. Nesse cara aqui, a quantidade é de 6 teras. Para se fazer backup de dados. Qual que é um grande problema? Esse daqui, por exemplo, é 15 teras já. Então, quer dizer, é quantidade para caramba de armazenamento que você consegue colocar aqui. Correto? Bem, bastante, né? Qual que é um grande problema? Por ser fita, ele é extremamente sequencial. Ou seja, é lento. Tanto para você fazer, quanto para você restaurar o backup. E isso daqui, pessoal, tem vida útil. O fabricante que vai falar lá, pode ser regravado até 30 vezes. Depois, se você utilizar mais ou não, o fabricante não te dá garantia disso daí. Quando se trata de backup, é preferível não arriscar. Passar do que o fabricante fala. Então, isso daí gasta bastante. Por que você usa mais isso aí? Por que? Essa é uma pergunta que eu queria ouvir muito. Por que é utilizado fita DAT em vez de HD? O preço desse cara geralmente é maior do que o HD. A unidade LTO. Por que? Por que? Ela é mais segura para não perder dados? Ela é mais segura para não perder dados? Segura para perder dados entre o HD e a fita? Não. Basicamente empata. Mas tem um outro fator de segurança. Transporte? Transporte. O HD é pior. Se eu for transportar uma fita, eu poderia, por exemplo, transportar ela em uma mochilona aí de moto e beleza. Não ia acontecer nada com meus dados. E o HD? Acesso aos dados? Acesso aos dados? Os dois seriam, assim, iguais. Se você tem uma fita LTO compatível com essas fitas aqui, você conseguiria fazer leitura. Então, qual é a maior vantagem desse cara e qual é a maior vantagem do HD? Backup diário. Esse cara aqui, ó, cabe 6 teras, 15 teras em um HD. 2 teras, 4 teras, 8 teras, que seja. Eu teria que ter, então, para ter mais ou menos a quantidade desse cara aqui, 2 HDs de 8 teras? O HD, ele tem problema de queimar, não tem? Beleza, queimou o HD, já era. Não tem muito o que fazer. Esse cara tem problema de queimar a fita? Não. Pois é. É uma grande vantagem. Tá? Em disparado. Eu tenho problema de queimar a unidade LTO, que é a leitor da minha fita, mas a fita mesmo não. Vocês concordam? O HD já tem essa desvantagem. Por isso que esse cara aqui ainda é muito utilizado. Tá? Um meio de transportar, e eu tenho que, ainda, a vantagem de ele não queimar em si, fisicamente. O HD, ele queima. Tá? O problema é mais caro. A manutenção é mais cara e é mais lenta. Tá? Só que hoje tem outras, vamos dizer assim, dispositivos, né? Se a minha quantidade de dados é muito grande, a minha frequência de backup, ela tem que ser muito alta, eu não consigo fazer nisso daqui. Aí esquece. Aí eu tenho que utilizar a storage. Não tem jeito para cobrir essa situação. A storage, aí, ela vai ter que pegar e vai cobrir esse cenário para a gente. Bom, o fator limitante, então, a gente comentou que é a velocidade. Um backup pode ser executado concomitantemente com outras operações de banco de dados. O que seria esse concomitantemente? Enquanto você está fazendo transações no seu banco de dados, você pode estar fazendo backup também. Isso não é um fator limitante da tecnologia. Mas o problema é, se você não coloca um horário estipulado para se fazer o backup, você pode ter problema, por exemplo, em restaurar a sua base. Se você coloca, por exemplo, você coloca de cabeça, ah, hoje eu vou fazer o horário das uma hora da tarde no backup. Amanhã você esquece a uma, começou 1h15. Outro dia você não foi na empresa, ficou sem backup. Outro dia você foi lá e fez às 6 horas da tarde. Beleza, você está fazendo backup todo dia. O problema é, na hora de você precisar restaurar um dado, você não sabe exatamente até que hora você tinha feito o backup, se o dado está lá ou não para fazer a restauração. Correto? Então, por isso que é importante você padronizar um horário. É meio dia, então é todo dia, meio dia. A partir desse horário, eu sei que eu não tenho dado mais para frente daquele dia. Eu só tenho para trás. E é lógico. Correto? Então, é um fator limitante para a gente, não da tecnologia. Como pode ser feita as alterações no banco de dados enquanto o backup está sendo executado, o SQL precisa acomodá-las, ao passo que também garante que os backups sejam consistentes para propósito de restauração. Isso o SQL Server faz para a gente. As únicas operações que não são permitidas durante um backup completo são adicionar ou remover um arquivo de banco de dados, reduzir um banco de dados. Reduzir um banco de dados, pessoal, é uma operação crítica. Geralmente, a gente tem que colocar ele em modo exclusivo, que é o tal do Shrank Database, para ele tentar fazer a limpeza de páginas não mais necessárias. Isso o backup ele não consegue fazer simultaneamente enquanto ele está fazendo o backup. E o adicionar ou remover arquivo é aquela parte de mexer com o file group mesmo. Eu estou lá fazendo o meu backup completo, ele está demorando uma hora para ser feito. Eu vou lá e tento fazer o quê? Um alter na minha base de dados, adicionando um file group. Esse cara também não é possível. Mas o resto, limpar a tabela, deletar a tabela, dar alter na tabela, geralmente você consegue sim. Não quer dizer que vai ser rápida essa alteração, mas é possível fazer em paralelo. Bom, os dois únicos parâmetros que são exigidos para um backup são o nome do banco de dados e o dispositivo de backup. O dispositivo é o que a gente vai ver, é o device ou um arquivo, geralmente que é o que a gente começa. Quando você especifica um dispositivo de disco para backup, um diretório ou nome de arquivo podem ser especificados. Então, é esse cara aqui que a gente vai começar a fazer. primeiro, em disco. Se não for especificado um diretório, o SQL fará o backup no disco e gravará no diretório padrão configurado na instância. O diretório padrão do SQL para se fazer backup da instância, pessoal, é um diretório grande. C, dois pontos, barra, arquivo de programas, barra, Microsoft, SQL Server, barra. E aí vai ter lá mais uns seis, se não me engano, diretórios dentro. Geralmente a gente não deixa nesse cara, por quê? Porque para a gente transportar o seu dado, fica mais fácil você colocar C, dois pontos, barra, alguma coisa direto. Backups, por exemplo. Embora a maioria dos backups seja gravado em um único arquivo, ou disco, em um único dispositivo de fita, você pode especificar até 64 dispositivos de backup. Quando você especifica mais de um dispositivo de backup, o SQL Server divide em strip de backup ou backup em faixas por todos os dispositivos especificados. Então, vamos lá. Geralmente, quando eu tenho base de dados pequenas, menores que 300 gigas, 400 gigas, o único arquivo já é o suficiente para eu pegar e fazer o meu backup. Quando você começa a ter backups de 1TB, 2TB, 10TB no SQL Server, a sua velocidade de backup já não vai ser tão grande assim. O que você costuma fazer? fazer esse cara aqui, o strip de backup. Ou seja, você vai lá e adiciona 4 dispositivos de uma vez só. Então, um quarto do seu backup vai para um dispositivo, outro quarto do seu backup vai para outro dispositivo e assim sucessivamente. No final, você vai ter 4 arquivos contendo um único backup. Qual que é a grande vantagem? Tempo. Você está economizando um quarto de tempo. Certo? Porque você está dividido em 4, vamos dizer assim. Ah, 5? 1,5 e assim sucessivamente. Colocar 10 dispositivos. Cada um, cada backup vai ter 10% do seu arquivo para se fazer o backup. Qual se um dispositivo ficar inacessível para tudo? Se um dispositivo ficar inacessível ou ele falhar, já era o seu backup inteiro. De todas as suas partes. Ou seja, é confiável? Desse jeito, não. Você tem que ter todos os dispositivos muito bem o quê? Seguros aí para você confiar num cara desse. Mas você ganha em tempo. Correto? Legal. Bom, quando o SQL coloca um strip de backup em vários dispositivos, é obrigatório que todos os dispositivos se restaurem com sucesso. Que é o que a gente falou. Um falhou, já era. Todos se restauraram com sucesso? Beleza. Ganhei bastante tempo. O SQL não fornece failover ou tolerância à falha dentro do conjunto de faixas. O conjunto de faixas é utilizado estritamente para propósito de desempenho. Então, nesse caso, pessoal, fiz em 10 dispositivos diferentes. Falhou um, já era. O SQL não vai oferecer nada referente a isso. Para se fazer um strip de backup. Existe esse comando aqui. Backup, database. Aí vai ser o nome da sua base de dados. Adventure Works 2012, 2017, que a gente está utilizando. To disk. C dois pontos barra temp barra o nome do seu backup. Primeiro. Vírgula. Disk. C dois pontos barra temp barra o nome do seu backup. Segundo. E assim sucessivamente. Se eu quiser criar 10 vírgula aqui, ó. Disk igual a C dois pontos barra temp barra o backup ou barra qual diretório que vocês quiserem. Esse cara aqui, então, meu Adventure Works está sendo dividido em duas partes aqui. Vocês concordam? Cada um tem 50% do seu dado, da sua base de dados. Tudo bem até aí? Beleza. Isso a gente ganha em desempenho. Atenção. Num servidor de banco de dados, obviamente, a gente nunca faz, tenta, né? Por boa prática, nunca manter os seus backups dentro do seu drive C do seu servidor. Geralmente, a gente tem discos específicos para isso, pra você guardar os seus backups, tá? Diferente, obviamente, também do próprio banco de dados de produção. Então, a gente tenta manter o mais isolado possível, tá? Isso seria uma boa prática. Existe um cara chamado MiROR2, tá? Que oferece um recurso interno para criar até quatro cópias de backup em uma única operação. Quando você incluir a cláusula MiROR2, o SQL Server recupera a página uma vez do banco de dados e grava a cópia da página em cada um dos espelhos de backup. Agora, aqui sim, eu tenho o quê? Eu tenho cópias replicadas. Eu tenho agora a tolerância falha. Então, o strip de backup, ele é para desempenho e o MiROR2, ele é para segurança. Durante a restauração, os espelhos têm um pequeno número de requisitos, todos os dispositivos de backup devem ser do mesmo tipo de mídia. Ou seja, se eu tiver dez, mais uma vez, dispositivos FITADAT, para se utilizar o MiROR2, eu tenho que ter vinte agora FITADAT. Eu tenho que ter o mesmo dispositivo. Se eu tenho os dez discos, eu tenho que ter vinte discos para eu ter o MiROR2. O RAID 1. O zero, ele é uma extensão. Ele pega dois e junta num só como se fosse um. Ele é desempenho. Ele é extensão. O RAID 1. É uma boa pergunta. O problema é o seguinte. O RAID físico, quando você tem na sua máquina, por hardware, ele vai cobrir muito essa parte do quê? É de quando você tem problema físico no seu hardware mesmo, no seu disco. Então, com o RAID 1, você vai lá e fala o quê? Olha, desabilita esse disco aqui, que eu tenho que trocar ele, mas continua com o secundário. Legal? O RAID, por hardware, ele copia exatamente o que você está fazendo no principal para o secundário. Legal. Isso é bom para você ter o quê? Para você ter disponibilidade no seu ambiente. Queimou um disco da sua máquina, mas ainda continua funcionando. Agora, backup são cópias, certo? De segurança daquele servidor lá que está sendo o quê? Processado. Seu servidor de produção. Para mim, são coisas ainda um pouco distintas. Uma, é para não deixar eu parar de trabalhar. O backup é se acontecer alguma coisa de grave com aquele cara, eu precisar restaurar ele em outro ponto. Por quê? Porque o backup, ele não é online. Ele não é aquela parte que um está fazendo ou está copiando. Está fazendo ou está copiando. Você tem um tempo ainda para fazer essa cópia. Nem que seja de um em um minuto, mas tem esse tempo. O seu RAID não. O seu RAID, em hardware, ele vai fazer o quê? Ele vai não deixar a operação parar por causa do quê? Da queda de um disco. Todos os dispositivos devem ser o mesmo tipo, o mesmo tipo de mídia. Cada espelho deve ter o mesmo número de dispositivos de backup. O if format deve ser especificado no comando de backup. A gente vai ver esse comando aqui, esse parâmetro, na verdade, que a gente precisa colocar. Diminuindo tempos de backup. A sobrecarga da computação sempre vale a pena. O que seria isso daqui? Quando eu faço um backup, é possível a gente fazer o quê? O backup já compactado. Você só consegue utilizar esse backup já compactado nas versões pagas do SQL. Nas versões express não tem jeito, ele não vai fazer isso. Então, qualquer versão paga, você consegue pegar e compactar. Qual que é o problema da compactação? Ela vai exigir mais processador. Mas, em compensação, você economiza disco. Correto? Você está compactando e guardando o seu backup com tamanho menor. Pessoal, economiza bastante mesmo. Hoje, a nossa base de dados na empresa está em torno de uns 80, 90 gigas. Ele diminui para 15 o backup. 16. Para transportar 15, 16 no backup, o arquivo numa rede, é considerável. Do que transportar 90 gigas de lá para cá. Então, ele compacta bem. O tempo economizado por um backup compactado supera muito a sobrecarga associada à operação de compactação. O SQL tem a opção de configuração chamada compactação de backup. Backup compression default. Esse cara aqui, o backup do compression default, você consegue utilizar ele para que todos os backups sejam feitos já compactados. Só que aí entra um problema. Você só consegue utilizar esse cara na versão Enterprise. Quando você compra um SQL standard lá, ele não vai ter isso. Você tem que toda hora especificar. Mas tem ferramentas de terceiros para fazer isso daí. Você pode utilizar uma ferramenta de terceiro para poder fazer o backup do próprio SQL server. Dá também. Cara, a garantia é, pelo menos, a flexibilidade que o banco de dados tem com o próprio SQL é 100% compatível. A de terceiro, nem sempre ela vai utilizar todos os recursos. Por quê? Porque é um outro fabricante que está fazendo uma ferramenta para gerenciar backup, cara, da Microsoft. Existe, existe bastante. Existem outros bons também. Só que compatibilidade 100% vai ser só a Microsoft que vai fazer. É um pouco mais difícil, mas eu acredito que seja melhor. Se você quiser gerenciar bem os seus dados, o backup da Microsoft ainda, do próprio SQL, ainda é o melhor. Se você quiser, vamos dizer assim, se livrar um pouco dessa carga, legal. As outras ferramentas de terceiro são válidas. Só que aí, né, tem essa parte de custo-benefício também. Você vai pagar por mais uma ferramenta, né, coisa que o SQL server te dá de graça, cara. Lógico, você está tirando carga de trabalho também, né. Um único dispositivo de backup pode conter vários backups. As opções, init ou no init, de um comando de backup, controlam se um arquivo de backup existente é subscrito ou recebe anexação. O init, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que, lembram-se dos dispositivos que a gente comentou? O dispositivo, ele é um apontador. Nós podemos apontar o dispositivo para um arquivo direto. É possível, por exemplo, eu fazer backup, né, diário da minha base, em um único arquivo ou em vários arquivos. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Bom, se eu tenho um backup diário, em 30 dias eu tenho 30 arquivos. Correto? Se eu tenho um backup, um único backup por mês, em 30 dias eu tenho um único arquivo. Esses 30 dias, vamos dizer assim, sendo feito em um único arquivo, obviamente esse arquivo vai ser maior do que, como se fossem eles individuais. Só que, em compensação, no meu sistema operacional, lá no Windows, eu só estou enxergando um único arquivo. Correto? Então, o gerenciamento de arquivos é melhor quando eu tenho o init. É, quando eu tenho o no init, que ele não inicializa, ele anexa os backups. Se eu tenho o init, já era. Eu tenho o meu arquivo, certo? Eu estou fazendo um backup no dia 1, no dia 2, hoje, amanhã, ele me apaga o que eu tenho e reescreve por cima. Correto? Tem situações que você usa um e tem situações que você usa outro. Tá? Mas, é isso que ele faz. Quando você especifica no init, está fazendo o backup de um arquivo já existente, o SQL Server anexa o novo backup no final de arquivo. Ele vai ficar grande, ele vai começar a ficar bem grande esse arquivo aí. Geralmente, a gente utiliza o no init em backup de log, geralmente. E em backup diferencial também dá para utilizar. Se você especifica init e o arquivo já existe, o SQL Server sobrepõe o arquivo com o conteúdo do novo backup. Às vezes, você não quer sobrepor. Às vezes, você quer criar um novo arquivo. Então, esse daí tem um problema. Se você esquecer de dar o init, se você esquecer de dar o no init, ele vai dar o init e aí já era. Ele vai apagar o seu conteúdo do seu backup. Então, backup, pessoal, tem que ser gerenciado isso daí. Não é uma coisa só para a gente pegar, deixar rodando, fazer sem monitoramento. Quando o checksum é especificado, o SQL Server confere a soma de verificação da página, se ela existir antes de gravar a página no backup. Além disso, é calculada uma soma de verificação para o backup inteiro, a qual pode ser usada para determinar se o backup foi corrompido. Existe um cara chamado checksum na hora de se fazer o backup. O checksum, obviamente, é um cálculo que o SQL faz, de acordo com o que ele está fazendo o backup no seu arquivo. Ele guarda esse cálculo no próprio backup. E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode verificar se esse cálculo está batendo com o que tem realmente no backup. Ele vai fazer, obviamente, por tamanho do arquivo, quantidade de páginas, e N e outras coisas. E é por isso que ele consegue verificar se o backup, teoricamente, está íntegro ou não. É difícil acontecer. Se o checksum está bom, o backup está ruim. É muito difícil. Eu, pelo menos, nunca vi. Mas eu já vi casos que o checksum estava batendo e o backup ainda estava, assim, corrompido. Enfim, não sei se é verdade, mas já me falaram isso. Eu, pelo menos, nunca peguei. Além de ser calculada uma soma, verificação, backup inteira, qual pode ser usada para determinar se o backup foi corrompido ou não. Bom, a gente, então, comentou a teoria de backup. Backup, então, ele tem que ser utilizado quando? Quando necessário, realmente. Backup, pessoal, é igual seguro de carro, tá? Quem tem carro e quem tem seguro, obviamente, vai fazer o quê? A intenção é você nunca utilizar. Por quê? Porque quem tem seguro, se o cara der uma batidinha no seu carro, você vai ter que ver se compensa ou não utilizar a franquia. Correto? Às vezes, o preço do estrago do seu carro não compensa o preço da franquia que você paga. Geralmente, então, tem que sair lá do seu bolso esse dinheiro aí. Ah, beleza, deu um preço lá de, sei lá, seis mil reais o valor do conserto. Ah, tudo bem, passa o valor da franquia, que seja aí o valor de mil reais, um valor islusório. Legal, então, você vai pagar os mil e você vai ter um conserto de seis mil. Mas qual que é o outro problema que você arranja? O tempo de ficar sem o seu carro vai ser lá, seus 45 dias, 60 dias sem carro. Você vai ter que ficar se mirando sem o daí. Ou seja, é bom ficar usando toda hora o seguro do seu carro? Não, você vai estar ou sem o seu carro, ou se a reparação for pequena, você vai ter que pagar do seu bolso. É mais ou menos isso, é essa comparação. Putz, eu tenho que utilizar o backup? Tem. Tem que utilizar esse backup para restaurar? Sim. Legal, é quando você não tem muito jeito mesmo. Quanto menos você utilizar, melhor, óbvio. É sinal que o seu ambiente está controlado. Se você está utilizando muito, aí você tem que ver a infraestrutura que está lá, o seu banco de dados. Porque realmente está com um problema sério. Bom, backup de log de transação. A gente viu que o backup completo, ele é o primeiro backup que tem que ser feito. Ele é o backup que todos dependem. O completo é o primeiro carro. O completo é completo mesmo, correto? Vai fazer até aquele determinado momento que você está pedindo para fazer o backup. Existe um cara chamado também backup de log de transação. Cada alteração física feita em um banco de dados tem uma entrada inserida no log de transação. Cada alteração física, um insert, um update, um delete, um drop, um trunk, qualquer coisa que vocês fizerem que movimente dado ou estrutura dentro da sua base, vai ser gravada onde? Log de transação. Ou aquele arquivo lá, .ldf, que a gente já viu. Cada linha recebe um número exclusivo internamente, chamado LSN, log sequence number. Cada transaçãozinha que acontece no seu banco tem um cara associado, que é esse tal de LSN. É um número, é um identificador, igual a uma chave primária lá que a gente tem. O LSN é um número inteiro que começa do zero, quando o banco de dados é criado e é incrementado até o infinito. Infinito não, na verdade o tamanho dele é de um migint também, que é um tamanho enorme, mas ele tem lá o seu fim. Um LSN nunca é reutilizado para um banco de dados e é sempre incrementado. Mesmo então que aconteça um delete na sua base, no log é um insert. Para o log é só insert, não tem dessa de dar alter. O log é só inserção do quê? Dos comandos que você está fazendo na sua base de dados. Basicamente um LSN fornece um número em sequência para cada alteração feita em um banco de dados. Por que eu teria que ter esse LSN? Se eu tiver que restaurar alguma coisa, essa restauração, ela tem que ter uma sequência? Ou não? Vamos supor que eu executei lá, sei lá, 100 comandos no meu dia lá, na minha base de dados. Eu tenho que começar a restaurar ele de algum ponto. Opa, deu algum problema. Eu tenho sequência para ser executado, esses meus comandos de novo? Sim. Qual é a sequência? O LSN. Sequência vai do 1, 2, 3, 4, 5 e vai executando na sequência. Correto? Para quê? Para ele remontar novamente os dados no estado que eu tinha antes. O conteúdo de um arquivo de log de transação é dividido em duas partes básicas. É a que começa a entrar agora. Como funciona o log de transação? Uma é ativa e a outra é inativa. Então, dentro do meu log, que só tem inserção de dados, só tem inserção de comandos, eu tenho duas partes, ativa e inativa. A parte inativa contém todas as alterações efetivadas no banco de dados. Ou seja, tudo que eu já dei, comite, dentro da minha base, é sinal que já está confirmado, não é? Pro log, é o que ele chama de parte inativa. Ele não precisa mais movimentar. Correto? A parte ativa contém todas as transações ainda não efetivadas. A gente já não deu lá o begin-tran, já não começamos a fazer insert, update, delete. Beleza, enquanto ele está em begin-tran, o que acontece? Ele não efetivou na sua base de dados. Vocês concordam? Esse é o lado ativo do log. Ou seja, ainda não está efetivado. Beleza? Sim? Quando um backup de log de transação é executado, o SQL inicia no menor LSN possível do log de transação. E começa a gravar cada regi de log de transação sucessivo no backup. Então, comecei a fazer o meu backup de log. O SQL Server vai lá no menor LSN possível, que nem sempre, e aliás, a maioria das vezes, não vai começar no zero. Quando ele inicia no menor log de transação, ele começa a gravar cada um dos registros sucessivo log de backup. Assim que o SQL atinge o primeiro LSN que ainda não foi efetivado, ou seja, ainda está em transação. Isso é, a transação aberta é mais antiga. O backup de log de transação termina. Então, é por aí que ele sabe até que ponto ele está conseguindo fazer o seu backup. Tudo que está em transação ainda, o backup de log ele não pega. Ele só pega o que estiver efetivado. Ou seja, a parte inativa do seu log. Correto? Por quê? Porque tudo que está em transação ainda, pessoal, você não sabe se o cara vai dar um rollback lá no final. Então, por que eu vou gravar o SQL, na verdade, né? Por que o SQL vai gravar uma coisa que ele não tem certeza? Não tem lógica. Ele vai gravar o que ele tem certeza. Absoluta certeza é o quê? A parte inativa do log. Ele vai lá e vai fazer o backup até aquele ponto. Tudo bem? Isso para backup de log, tá? Então, a parte de log de transação, que tem o backup feito, é removida permitindo que o espaço seja utilizado. Com base no número de sequência possível restaurar o backup de log de transação, após o outro recuperar um banco de dados em qualquer ponto do tempo. Simplesmente conseguindo encadenamento de transações conforme identificado pelo SLSL. Então, o log de transação, o backup de log de transação, ele sempre vai fazer o quê? Do menor até o maior possível já efetivado. É essa parte. Do menor até o maior possível efetivado. Beleza. Ainda é backup de log. Como os backups de log se destinam a ser restaurados um após o outro, as constrientes sobre eles dependem de ser as sequências de LSNs inteiras intactas. Se eu tenho log de transação a ser restaurado, eu preciso de todos os logs de transações anteriores. Então, o primeiro backup de todos que eu tenho que fazer é o backup de full. E eu posso ter vários logs de transação sendo feitos backups. Se eu tenho 50 logs de transação num dia sendo feitos backups, para eu restaurar esses dados até aquele determinado momento ou no último momento, eu preciso do backup full mais os 50 logs de transação feitos. Falhou um desses caras. Já era. Eu perdi o meu backup até aquele ponto. Então, não tem jeito. Falhou log de transação também. É complicado. Eu começo a perder o quê? Todo o resto para frente. Correto? Um backup de log de transação reúne todas as transações efetivadas no log desde o último backup de log de transação. Então, eu tenho o backup full. Eu faço o backup de log de transação e depois eu faço outro backup de log de transação. O segundo backup de log de transação, ele vai guardar o quê? A diferença entre o último backup de log até aquele ponto. Correto? Qual que é a vantagem de utilizar o backup de log de transação, então? Ele é um backup leve. Como o backup de log de transação depende sempre do último backup de log de transação, ele é dependente dos anteriores, ele é um backup que você consegue fazer rápido na sua base. Então, isso, ele é bastante flexível. Supondo que você tenha que fazer backups da sua base de dados de 15 em 15 minutos, e você tem muita movimentação, o backup de log de transação, ele é indicado para isso. Correto? Em uma hora, você vai ter quatro backups de logs. Em oito horas, oito vezes quatro, são 32 arquivos de log. Então, o backup de log de transação, geralmente, ele contém bastante arquivos. Só que em compensação. Ele consegue fazer isso rapidamente. Imagine se vocês têm, por exemplo, lá, o banco de dados de 1TB. Já, a sua base, tá? Você vai conseguir ficar fazendo backup completo de 15 em 15 minutos? Não dá. Um backup de 1TB vai demorar lá, sei lá, uma hora e meia, duas horas para se fazer. Você não consegue ficar fazendo backup full toda hora, tá? Backup completo toda hora. Então, você vai pegar backup de log de transação para fazer de 15 em 15 minutos. Tá? Contudo, backup de log de transação contém apenas transações que foram executadas no banco. Você precisa do ponto de partida para o encaminhamento de log de transação. O ponto de partida é justamente quem? O backup completo. Antes de executar um backup de log de transação, você deve fazer um backup completo. É isso daí que ele fala. Após o primeiro backup, você pode restaurar o banco de dados em qualquer ponto do tempo, desde que o encaminhamento de log de transação não seja interrompido. Backups completos adicionais podem ser criados para se ter um ponto de partida mais recente para uma operação de restauração. Então, você pode sempre fazer um backup completo depois. Para quê? Para você ignorar esses backups de log de transação e começar dali em diante. A restauração, pessoal, de backups de logs de transação são lentas. O backup é feito rápido, mas a restauração não é tão rápida assim. Correto? Então, se eu tenho lá 500 arquivos de backup e de restauração para se fazer, é uma coisa que vai demorar bastante. Em uma hora, por exemplo, você não faria esse serviço. Entendido o backup de log de transação até aqui. Tudo o que a gente tem no SQL é gravado no backup de log de transação, desde que sua base de dados esteja em modo completo de restauração. Vamos lá aqui. Deixa eu agora ver um negócio aqui, se a minha máquina virtual está dentro. Deixa eu ver meu número IP aqui. Tudo bem. Tudo bem. 10, 56, 209. Então, conectar aqui. Bom, vamos lá. Aqui em databases, a gente tem o AdventureWorks 2017, correto? Está a minha base lá. Botão direito na minha base, a gente tem um cara aqui, chamado Options. Existe esse cara aqui, ó, chamado Recovery Model. Eu só consigo fazer backup de log de transação se esse tipo de Recovery Model tiver aqui, ó. Ful. Por quê? Porque é desse jeito aqui, certo? Que o meu SQL grava todas as transações dentro do meu arquivo de log. Se eu não tiver em modo full, ali no meu Recovery Model, eu já era. Eu não consigo fazer backup de log de transação. Tudo bem? Isso é muito importante, pessoal. Isso daqui tem os porquês, tá? O tipo de recuperação tem muito a ver com o estilo de aplicação que você tem. O módulo full, obviamente, é o mais completo. Em compensação, pessoal, o seu log, ele cresce pra caramba. Chega uma hora que o seu log tá maior do que a própria base de dados. Isso acontece e é comum. Então, o seu arquivo de log, às vezes, tem 1TB e o seu arquivo de dados tem 200, 300GB só. Isso é muito comum acontecer. Como você limpa o arquivo de log? Através de um backup de log. Ele vai lá e zera esse backup. Toda vez que você faz backup de log, o SQL vai lá e zera pra você também isso daí. Tudo bem? Isso daqui, já que a gente já tá aqui, só comentando um pouco. Existe um modo simple e existe um modo bucket log. Vamos supor que sua base de dados é uma base que recebe muitos dados, sei lá, pra importação. Você tem lá 30, 40, 50 arquivos pra você fazer importação. Esse modo ali, ó, bucket log, é o melhor modo pra você fazer isso. Ele é otimizado pra receber dados em massa. Tá? Vamos... E existe o simple, o modo simple de recovery model ali, ó. Vocês estão vendo? O modo simple é o seguinte. Ele não grava todas as transações dentro do arquivo de log. Ele grava o mínimo possível. Correto? Qual que é a grande vantagem? Seu arquivo de log, ele não cresce tanto. Então você não precisa ficar gerenciando toda hora. Ficar vendo toda hora. Qual que é a desvantagem? Você não consegue, por exemplo, tirar backup de log, né? Em compensação, você não consegue ter o dado restaurado, tá? No tempo que você quer. Eu quero meus dados restaurados, sei lá, às 3h15 da tarde. Com backup simple, você não consegue. Qual que é o mais indicado pra vocês se utilizarem? Num servidor de produção, o full. Num servidor de teste, num servidor de teste, talvez o simple. Por quê? Porque você não tá tendo dado toda hora ali. Você tem uma base congelada que você tá fazendo teste de aplicação. Você não precisa gerenciar isso daí toda hora. Mas uma base de produção, o full, sempre é o mais aconselhado. E se a minha base de dados, ela sofre muita carga em massa, o book de log aqui é o mais recomendado. É possível, pessoal. Vamos supor que a minha base de dados, no horário comercial, ela pode ser full. E no horário de madrugada, a mesma base de dados, né? No horário da madrugada, é onde ela recebe as cargas, eu posso trocar ele pra book de log, tá? Isso daqui, ó, é uma coisa fácil de pegar e se fazer alteração. E em linha de comando, inclusive. Tá? É um set que você faz aqui. Recover, recover, é, recovery model. Tá? Que você pega e configura. Então não é uma coisa difícil de se mudar. Correto? Legal. Bom, o que que a gente tem aqui, então? Independente do número de backups completos criados, desde que você não tenha introduzido uma lacuna no encadeamento de LSN, você pode começar com backup completo e restaurar qualquer log de transação desse ponto em diante pra recuperar seu banco de dados. Então, o que que é isso aqui? O backup de log, ele vai depender, certo? De quem? O backup completo, mas todos os backups de logs. Faltou um único backup de log, já era. Eu não tenho mais como recuperar os posteriores. Correto? Ou corrompeu e assim por diante. Bom, qual que é a sintaxe do backup de log? Backup log. Nome da minha base, to, o dispositivo. Se eu quero miro to, tá aqui, ó. Miro to, aí o meu dispositivo. O if, aí eu especifico aqui, ó. Se eu quero comprimido, não comprimido. Se eu quero ele compactado, não compactado. Se eu quero encriptado, não encriptado. Vai tá aqui. Bom, existe o full que a gente comentou, existe o log que a gente comentou e existe um cara chamado diferencial. O diferencial captura todas as extensões que mudaram desde o backup completo. O de log, ele vai depender de quem? Do último de log. O diferencial, ele vai depender do último completo. Ou seja, ele vai acumulando. Ele não depende do último diferencial. Ele depende do último completo. O principal objetivo de um backup diferencial é reduzir o número de backups de logs de transação que precisam ser restaurados. Um backup diferencial precisa ser aplicado em um backup completo. E não pode existir até que um backup completo seja criado. Mais uma vez, o backup completo, ele é o primeiro a ser feito. Por quê? Porque tanto o diferencial quanto o log dependem do completo. O SQL controla a extensão que foi alterada após o backup completo, utilizando uma página especial de cabeçade, chamado DCM, Differential Change Map. Mapa de alteração diferencial. Um backup completo zero é o conteúdo do DCM. Quando são feitos alterações em extensão dentro do banco de dados, o SQL ajusta o bit para um correspondente à extensão. Ou seja, quando eu tenho backups diferenciais de logs, ambos são controlados por flags diferentes. Por isso que eu não tenho confusão entre eles. O diferencial vê o DCM e o de log vê o LSN. Quando um backup diferencial é executado, o SQL Server lê o conteúdo do DCM para localizar todas as extensões que foram alteradas desde o último backup completo. Um backup diferencial não é o mesmo que um backup de log de transação. Um backup diferencial contém todas as páginas alteradas desde o último backup completo. Então, se eu tenho, por exemplo, um backup completo que é feito às 6 horas da manhã, e eu tenho backups diferenciais de hora em hora até o horário comercial, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10, até 5, 6 da tarde. Eu tenho aí quase 9 backups diferenciais por dia. Para eu restaurar ele, para eu restaurar o meu banco de dados, até as 6 da tarde, quantos arquivos eu vou precisar? Eu tenho um backup completo, que é a minha base. A partir das 7 da manhã, até as 6 da tarde, eu tenho um backup diferencial para cada um deles. Eu quero restaurar em outro servidor até as 6 da tarde de hoje os meus dados. Quantos arquivos eu vou precisar, pensando que cada um, cada horário é feito em um arquivo? Alguém arrisca? 2, o backup full, mais o último diferencial. O diferencial, ele depende de quem? Do último full, do último completo. E o backup de log? Dos outros backups de log. Correto? Qual que é mais trabalhoso? O backup de log é mais trabalhoso. Só que em compensação, eu consigo fazer backup de 15 em 15 minutos. Basicamente, o backup de log, ele é mais rápido do que o de backup diferencial. Supondo que a minha base cresça, sei lá, 500 mega, 1 giga por dia, cara, no final do dia, para se fazer um backup diferencial, você vai ter 1 giga de diferença. Vai dar uma certa, vamos dizer assim, instabilidade no seu banco no sentido de processamento, no sentido de dado. Por quê? Porque o backup diferencial depende do último full, e não do último diferencial, igual que é o de log. Em compensação, na hora de eu restaurar, o que é melhor? O backup de log, o backup de log ou o backup diferencial? O diferencial. Se eu tenho certeza que ele vai ser restaurado até aquele ponto, eu pego o primeiro full, que foi feito, completo, mais o último diferencial. São só dois arquivos para restaurar. Correto? Um backup diferencial não é o mesmo que um backup de log, e um backup diferencial contém todas as partes alteradas desde o último backup completo. Bom, toda vez que a gente tem um backup, pessoal, de log, full que é obrigatório, mais o de log ou diferencial, eu posso, na verdade, trabalhar com os três backups. Eu não preciso ficar escolhendo trabalhar ou só com full, ou só com o de log ou só com o diferencial. Eu posso trabalhar os três, certo? Entre os meus dias aí, entre os meus horários. Como eles têm marcadores diferentes, cada um não afeta o outro. O problema é, se eu, por exemplo, começar a criar um backup full todo dia, e a configuração dele é para que seja uma vez por mês. Aí, a minha alteração dos LSNs, aí realmente ele vai começar a complicar. Se o meu full, ele é o ponto de partida para os outros backups, isso não pode acontecer. Você tem que controlar bem de quando em quanto tempo ele está sendo feito. Vamos supor que você tenha a situação de você querer um backup full naquele momento, porque você vai entregar lá para uma auditoria. Existe um flag lá dentro do seu backup chamado copy only. O copy only, ele não estraga os marcadores que já estão sendo feitos nos seus backups. Ele vai tirar um backup daquela hora, certo? Mas sem alterar os marcadores, nem o DCM, nem o LSN. E aí, beleza, continua sendo feitas as rotinas diariamente aí que você tem de backup. Aí você entrega esse backup, obviamente, para a auditoria. A auditoria vai ver lá o que tem o dado. Cada backup executado em um banco de dados tem efeito do ponto de partida de recuperação e quais backups podem ser utilizados. Os backups diferenciais contêm todas as extensões que mudaram desde o último backup completo. Beleza? Portanto, todo backup completo executado altera o ponto de partida para qualquer banco diferencial. Então, alterou, você fez novamente o backup completo, alterou o ponto de partida do diferencial. Tudo bem? Bom, quando o backup de log de transação é executado, as transações que tiveram o backup feitas são renovadas do log de transação. Ocasionalmente, você precisa gerar um backup para criar um banco de dados em um ambiente de desenvolvimento ou teste. Então, é bem comum isso daí. Ah, eu preciso de um ambiente de homologação. Você vai lá, faz um backup da sua base de produção, certo? Restaura em um outro lugar para ele ser de homologação e depois faz seus devidos tratamentos com os dados. Você quer ter o conjunto de dados mais recente, mas não quer afetar o conjunto de backups de ambiente de produção. A opção copy only permite gerar um backup que pode ser utilizado para criar ambiente de desenvolvimento ou teste, mas não afeta o estado do banco de dados nem o conjunto de backups que está sendo em produção. Um backup completo com a opção copy only não inicia a página no mapa de alterações e, portanto, não tem nenhum impacto em backups diferenciais. Quando eu tenho a opção copy only, ele não mexe em nenhum marcador interno, nem no LSN e nem no DCN. Um backup de log de transação com a opção copy only não remove transações do log de transação. Bom, backup de arquivos. Isso daqui a gente não vai ver, mas só comentando. Embora backups completos capturem todas as páginas de um banco de dados inteiro, o backup completo de um banco de dados grande pode consumir quantidade significativa de espaço e tempo. Se a gente imaginar, então, uma base lá de 1TB, 2TB, 5TB, vai demorar pra caramba fazer o backup. Se você precisa reduzir o tempo de backup, você pode contar com recursos de backup de grupo de arquivos que permite ter como alvo parte do seu banco de dados. Aqui, pessoal, isso daqui funciona muito bem quando você estruturou a sua base de dados com algumas regras. Vocês lembram daquilo, da criação de arquivos dentro de uma base, né? E vocês lembram do file groups. Vamos supor que, sei lá, um auditor de financeiro pediu todos os dados de finanças. Para isso, eu tenho que ter organizado em file groups e em esquemas, para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder pegar e tirar o backup somente dos dados de financeiro. Se eu não tenho essa organização, já era. Jamais vou conseguir tirar pedaço da minha base de dados em grupos de arquivos aí. Porque eu não vou saber quais são as tabelas que estão sendo gravadas em determinado arquivo. Então, se eu não tenho já isso montado, já era. Tenho que sempre entregar a minha base inteira. Além disso, desde que você não precise restaurar o grupo de arquivos principal e esteja utilizando o SQL Server Enterprise, o banco de dados poderá permanecer online e acessível para aplicativos durante a operação de restauração. Somente a parte do banco de dados está sendo restaurada e vai ficar offline. Eu nunca alterei, nunca fiz e trabalhei com isso, pessoal. Mas os grupos de arquivos podem ser marcados como somente leitura. Um grupo de arquivos somente leitura não pode alterar, ter alterações de objetos nele armazenados. Vamos supor que você tenha lá a sua base de dados do financeiro e você tem lá a sua tabela do que você tem a receber ou a pagar. Dados de 2015, 2016, vocês vão movimentar mais se a gente está em 2019? Não. Se eu tiver separado em file group e esse file group ele tiver uma partition function que grave dados somente de 2016, 2017 em arquivos separados, eu posso ir lá no SQL e falar com o que? Esses dados de 2016 ninguém mais mexe. Ele está somente com copy-only. Você só consegue dar select nesses dados. Na hora de fazer um update, por exemplo, nos dados de 2016, você não consegue mais. Isso é legal. Só que a sua estrutura tem que estar bem organizada. Se não, já era. Você não consegue mais uma vez manipular isso. Geralmente isso fica por conta de quem? Da aplicação. É ela que vai lá e vai falar ó, dados de 2016 você não pode alterar mais. Tá? Mas, existe também no SQL. Aqui nesse caso, ó. Acho que o Adventure Words tem mais de um. Ó. Vocês estão vendo aqui o additional, que é um arquivo? A gente não criou nas aulas passadas? Ó aqui que eu posso fazer, ó. Dar um tique aqui e falar que ele é region. Todos os dados de tabela que estão dentro do additional, poderiam ser somente leitura, fazendo isso daqui, ó. Correto? Na hora de dar select, beleza. Na hora de dar update, ele não deixa. Você alterar, por exemplo, dados que estão aqui dentro. Então, isso daqui, ó. No SQL Server, ele é bem poderoso. Bem legal. Bom. Como o objetivo de backups é capturar alterações para que você possa construir um banco de dados no estado mais atual durante uma operação de recuperação, o backup de grupos de arquivos não pode mudar e consome espaço de forma desnecessária no backup. Para reduzir o tamanho de backups, apenas grupos de arquivos podem mudar. Você pode fazer backup parcial. Backups parcial são feitos utilizando a especificação read and write file groups. Então, é esse comando aqui. Eu nunca usei, sinceramente. Não sei quais seriam os comportamentos aí. Mas é possível também fazer essa parte de backup parcial. Bom. Quando o backup parcial é executado, o SQL faz o backup de grupo de arquivos principal. Se todos os grupos de arquivos, leitura e gravação, e de todos os grupos de arquivos somente leitura, são especificados explicitamente. Atenção. Isso daqui é backup parcial. O backup parcial está ligado com o quê? Com o backup de grupos de arquivos. Existe o backup diferencial. São coisas diferentes, tá? O backup diferencial está ligado a quem? Ao backup completo. Tá? Bom. A partir do SQL 2005, houve introdução à capacidade de colocar páginas corrompidas em quarentena. Enquanto permitia que bancos de dados permaneceram online. Permaneçam-se online. Executando-se o comando abaixo, detecta páginas corrompidas e coloque em quarentena. O SQL Server, pessoal, ele tem alguns mecanismos, obviamente, de proteção do seu banco de dados. Tá? Eu não me lembro exatamente quantas páginas corrompidas você pode ter, mas depois de um certo número de páginas corrompidas dentro do banco, o SQL, ele vai lá e ele mesmo bloqueia as ações do usuário. Ele não deixa mais rolar, vamos dizer assim. É você que tem que ir lá e depois tentar restaurar. Tá? O que que seria a página corrompida? Página de dados que o SQL Server não consegue fazer a leitura. Você dá um select numa determinada tabela e o select nunca acaba, ele vai ficar lá preso. É muito provável que tenha dados corrompidos, né? Nessas páginas que você tá tentando fazer a leitura. E isso acontece, tá, pessoal? Supondo que você tenha problema lá de memória RAM, sua memória RAM começa a zoar, tá? Vai corromper quem? O banco, as páginas do SQL Server. E aí já era, pra você recuperar a página corrompida, é só com restauração. Só se você tivesse feito backup. Fora isso, já era. Se você não tem backup, você tem que dar delete. Nesses caras aí. Tá? Então, alter table, alter database, o nome do banco, set, page, verify, check, sum. Esse cara verifica quais páginas estão corrompidas no seu banco. Geralmente, a opção de páginas são causadas por hardware, especialmente controladores e unidades de disco. Antes de uma falha, as controladoras ou unidades de disco vão romper páginas de dados realizando gravações incompletas. Quando o SQL Server grava uma página no disco, é calculada a soma de verificação para a página. Quando você ativa a verificação de página, sempre que a página é lida do disco, o SQL Server calcula uma nova soma de verificação e compara com a soma de verificação de armazenamento da página. É o tal do check-sang que a gente comentou. Se as somas de verificação não corresponderem, o SQL irá retornar um erro e registrará a uma tabela no banco de dados MSDB. Então, o total de bytes da minha página tem que bater com a soma gravada no cabeçalho da página. Se eu não tenho isso, é sinal que seu dado foi corrompido, foi violado. É um check-sang muito simples e muito eficiente. É pela quantidade de bytes que você tem na página. A própria página contém a quantidade de bytes. Não está batendo? Cara, tem alguma coisa corrompida. Embora páginas corrompidas possam ser colocadas em quarentena, o SQL tem um mecanismo de proteção para proteger as bases de dados de corrupção generalizada. Há um limite de mil páginas corrompidas no total de um banco. Quando você atinge o limite de mil páginas corrompidas, o SQL tira o banco de dados do ar e coloda em um estado suspeito para proteger os danos maiores. O estado do banco de dados vai para suspect. Ninguém mais consegue pegar e utilizar esse banco, só fazer select. Isso já aconteceu comigo. Validando o backup. Como os backups são sua pólice de seguro para gerar para um banco de dados, você precisa garantir que esses backups sejam criados, validados e utilizáveis. Para validar o banco de dados, execute store verify only from backup device. O backup device é o seu dispositivo. Ou c dois pontos barra backup barra, sei lá, nome do arquivo 1.bkp. Você pode especificar o nome do arquivo ali também e vai dar certo. Então, eu tenho vários backups para atender diferentes cenários. Bom, quando um backup é validado, o SQL Server realiza as seguintes verificações. Calcula a soma de verificação do backup comparada com a soma de verificação armazenada no arquivo de backup. Verifica se o cabeçalho do backup está gravado corretamente e é validado. Percorre o encadeamento de páginas para certificar se todas as páginas estejam no banco de dados e passam a ser localizadas. Então, quando eu tenho uma verificação, quando eu estou fazendo aquele verify only, são uma série de passos que o SQL Server dá para ver se o dado está ou não íntegro. Agora, vem os exemplos. Bom, o que eu tenho aqui? Backup. Então, deixa eu ver aqui. Não vai dar tempo de a gente fazer tudo, mas... Vamos lá. Isso daqui é um backup com mirror. O que é um mirror mesmo? Copia em outro lugar. É o copia em outro lugar. É uma base espelho, né? Backup database. Adventure Works 2012. To disk. C2. Barra temp. Barra A. Works B1. Mirror to. C2. Barra temp. A Works B2. Logicamente, se você está fazendo espelho da mesma base de dados, você não vai deixar no mesmo diretório ou no mesmo disco, tá? Geralmente, você vai colocar em discos diferentes. Ou até em servidores diferentes. Se der pau em um ou outro, provavelmente não vai estar. Isso daí poderia estar até na nuvem, pessoal. Vocês conseguem acessar com barra a barra. Aí eu tenho alguns parâmetros. With compression, init, format, checksum, stop on error. With compression é com compressão. Init é inicializado. Se já existe um arquivo AWorks B1 e AWorks B2 nesses diretórios, o SQL vai passar por cima deles. Vai sobrepor a gravação. O init, ele inicializa o arquivo. Format, sempre vai ter que ter. Eu não sei, na verdade, qual é a função dele. Mas, enfim. Eu sempre pus para fazer a parte de backup. Checksum é justamente para ele gravar a quantidade de bytes da página na própria página. Para depois você ter a chance de conferir se ele está ou não corrompido. Stop on error. Se aconteceu algum erro, para ali mesmo. E não continua mais. Se você não colocar o SQL, vai tentar fazer o backup. Mesmo que tenha corrompido o arquivo. Ele vai pegar e vai fazer. O jeito que está lá ele tenta. Qual que é o grande problema? Se você não está gerenciando ou vendo frequentemente, o SQL Server está fazendo o quê? Os backups com erro. Na hora de ser restaurado, não vai adiantar nada. Então, se você coloca o stop on error, opa, vai chegar uma hora que ele não fez mais backup. Você não está vendo os arquivos e aí você começa a correr atrás do que está sendo feito. O porquê, na verdade, não está sendo feito. Naquele que cria vários tipos diferentes que você distribui para a área de diferente. O striped. Isso. O striped você colocaria aqui, ó. To disk igual a c dois pontos barra tempra works b1 vírgula disk igual a c dois pontos barra e aí vai. Você falou que se der algum erro, você perdeu o seu backup. Se você deu algum erro no seu backup, porque o striped ele está dividindo, sei lá, um giga. Se você está fazendo um striped com ele de dois dispositivos, você está pegando 500 e 500 aqui, não é? Um giga, 500 megas. Dois de 500 megas. Eu perdi um deles, eu perdi o último arquivo de 500 megas, eu perdi o meu backup inteiro. Agora, para corrigir isso, o mirror2 aqui, ó. Então, o striped, se eu estiver fazendo em dois discos diferentes, teoricamente eu estou ganhando 50% da velocidade do meu backup, não estou? Só que ele não me garante o quê? Não me garante se o backup está sendo feito ou não corretamente. Eu simplesmente ganho velocidade. Agora, o mirror2, já não. Ele vai copiar esses dois arquivos para um outro servidor. Eu começo a ter consistência mais nisso. Eu também tenho que colocar o stop on error. Se você colocar o stop on error, ele vai parar. Mas o que seria esse stop on error? Na hora de ele estar fazendo o backup, ele encontrou algum problema. Vamos supor que eu não tenho mais espaço em disco. O stop on error vai parar ali mesmo e nem vai criar o backup. Ele vai falar, ó, não consegui. Ele vai te dar no log lá uma mensagem que ele não conseguiu tirar o backup. Ou, se você tem, por exemplo, o mirror2 configurado e o outro servidor que você está fazendo esse mirror está desligado. No momento que ele está fazendo o backup, deu algum erro. Stop on error, então ele vai falar, ó, não vou fazer. Correto? Então, seriam essas configurações que a gente teria para poder colocar. Eu, particularmente, deixo sempre. Faz o backup de qualquer jeito. Mas eu monitoro constantemente. Então, se ele já está corrompido, eu já vou saber bem rápido. O problema é, se você nem olha para os backups, cara, aí não adianta. Aí você vai ter erro. Você vai estar fazendo o backup corrompido. Enfim, aí é preferível não fazer mesmo. Para você ter uma noção de que ele parou até determinado ponto. Bom, nesse caso aqui, a gente tem um backup de log de transação. E aqui ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma simulação. Vamos fazer o seguinte, esses caras aqui, ó, a gente vai adaptar o script. Que a gente vai fazer ele mesmo. Dentro do meu servidor, vamos lá, então, aqui, ó, dentro da máquina virtual, a gente vai ter essa estrutura aqui, C2 pontos. Data, ó, vocês estão vendo que aqui a gente tem o backup database, né? Dentro da máquina virtual, a gente tem isso. E na máquina de vocês também está configurado para isso daqui, se não me engano. Tá? Se não, ele vai vir para C2 pontos, arquivos de programas, Microsoft SQL Server. Aí vai vir aqui, ó, a versão do seu SQL. Depois vai vir aqui em... Deixa eu ver. Eu acho que é instância, MS SQL, data. E aqui vai estar os seus bancos de dados. Vai estar nesse caminho aqui padrão. Tá? Se você não configurou. Como a gente configurou, ele vai estar C2 pontos, barra data, barra backup database. Beleza. Vamos fazer, então, um backup full, que ele fala aqui, ó. O primeiro cara a se fazer é um backup full. Então, ó. A gente vai ter que fazer esse cara. Backup com o measure e compactado. Só que a gente vai ter que adaptar lá, né? Então, vamos lá. Bom, eu tenho que estar utilizando o banco master de preferência. Por quê? Porque o master é o cara que gerencia todos os backups dos outros bancos. Os bancos de dados do usuário. Backup database, adventureworks2017. To disk, C2 pontos, barra data, barra. Qual que é o nome do... Diretório? Backup databases. Barra, adventureworks2017. Vou colocar aqui. Parte 1. Adventureworks2017. Só isso daqui, ó. Mirror2. O Mirror2 eu vou fazer no C2 pontos, barra temp aqui, tá? Então, dentro lá do meu servidor, não é nada dentro do cliente, apesar de você estar mexendo aqui. É tudo no server. Vamos ver se eu tenho um 2 pontos, barra temp aqui, ó. Tem. Tá? Bom, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar no temp2 ainda, porque aí eu não tenho nada dentro dele, ó. C2 pontos, barra temp2, barra, adventureworks2017. Isso daqui é o Mirror2. Eu poderia estar colocando em outro servidor, e não na mesma pasta. Aqui é só mostrando pra vocês que ele vai fazer ao mesmo tempo. Esse backup em dois arquivos aqui, ó. Diferentes, correto? WIF, compression, init, format, check, sum e stop ou erro. Então, ó, executando esse cara aqui, tá fazendo meu backup. Não é uma base grande, ó, adventureworks. Então, ele fez aqui, ó, processou. Processado, 26.432 páginas do adventureworks 2017. É, no arquivo tal, né, on file, on file, processado, 3 páginas pra adventureworks 2017. No log, ó, do arquivo 1. Backup feito em 6 segundos. Beleza, vamos ver aqui, ó. O meu adventureworks, ó. Não vou conseguir ver aqui, mas... Deixa eu ver aqui, ó. Meu adventureworks dentro de data, user database. Ó, ele tem 270 megas. O padrão dele, é o tamanho de banco de dados que ele me ocupa aí em disco, correto? Agora, quando a gente vai lá no backup e fala pra ele comprimir, ó, a quantidade de megas que eu tenho. Opa, é isso daqui mesmo. É o Outworks 2017 que a gente fez. Agora, ó. 49 megas. De 240 pra 49, ele compactou bem, né? Imaginem aí, então, banco de dados de 1 TB, 2 TB. O quanto ele não compacta em disco. Correto? Aqui a gente fez aonde? No C2. Barra data, é... Backup Database. Dentro do temp2, ó o que ele criou. O mesmo arquivo, só que em lugares diferentes. Então, esse cara é o Mirror 2. Ele tá fazendo uma cópia aí em outro lugar. Poderia, mais uma vez, de preferência, em servidor diferente. Eu poderia especificar o barra, barra, o 921680230, barra, C, dólar. Ou uma pasta compartilhada lá no seu servidor, de preferência. Então, eu sempre tenho uma no servidor e outra em outro lugar. Correto? Beleza. Esse cara, então, funciona. Tá? Agora, a gente vai pros outros. Bom, antes de a gente continuar, né? A gente vai pra essa parte aqui, ó. Simular o backup de log. Né? Ó, o backup log. A gente vai fazer isso daqui, então, depois do intervalo. Tudo bem aí? Beleza? Então, a gente sai pro intervalo agora. E a gente volta daqui uns 10, 15 minutinhos. Tá bom? Firmeza, então. Tá bom.